A Graça de Deus Romanos 5, versículo 20 diz Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça Graças a Deus A única força contra o pecado é a graça E o que é a graça? A graça é o livre favor de Deus A generosidade merecida do Criador Eterno contra quem pecamos O perdão generoso, a bondade infinita e espontânea de Deus Que foi provocado e irritado por nosso pecado Mas encantado com a misericórdia e sofrendo por ferir suas criaturas Ele está sempre pronto para passar por transgressão, iniquidade e pecado E para salvar seu povo de todas as consequências ruins de sua culpa Aqui está uma força que é totalmente equivalente aos requisitos necessários Para o duelo com o pecado Pois essa graça é graça divina e, portanto, onipotente, imoral e imutável Esse favor de Deus nunca muda e, quando tiver a intenção de abençoar alguém Abençoado será e ninguém poderá revogar a bênção O gracioso propósito do livre favor de Deus a um homem que não o merece É mais do que um livramento do pecado daquele homem Pois traz sobre ele o sangue do Filho de Deus Encarnado e o fogo majestoso e misterioso do Espírito Eterno Que queima o mal, consumindo-o totalmente Com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo unidos contra o pecado Os propósitos eternos da graça devem ser cumprimentados E o pecado deve ser vencido Ore junto comigo Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Sua graça divina é suficiente Aleluia Ajuda-me a compreender que Não importa como eu me encontre Neste exato momento Ou o quão duro, às vezes, seja comigo mesmo Sua graça está sempre lá Para me cobrir Em nome de Jesus Oramos e agradecemos e enaltecemos Para todos sempre, amém E graças a Deus, graças a Deus Não hesite, compartilhe o nosso trabalho Deixe o seu comentário, o seu like Se inscreva em nosso canal Ative as notificações Nos recomendem Que Deus nos abençoe abundantemente E ative as notificações E ative as notificações